De peso, a gente está lá. Não, 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 mas está tranquilo, não tem nada não. Falando do projeto de exportação, nós iniciamos esse projeto com a equipe que nós contratamos, um gerente de exportação e uma pessoa também que trabalha junto com ele, que é o Carlos, que fica em São Paulo, e a Mauricéia, que fica aqui em Uberlândia, que é uma, que nem falam, uma dupla ali que já é conhecedora do mercado de exportação. Bebete e Romário. É, Bebete e Romário. E estávamos no caminho, na agulha já, tudo pronto. Tínhamos que começar com a Ásia, China, Índia, enfim, esse era o primeiro projeto nosso. Aí veio a pandemia. Então nós estamos fazendo toda a preparação e a base do mercado de exportação. Temos alguns negócios já fechados, alguns contratos já assinados, né? Que é só a questão de parte legal, né? É Nigéria, né? É o primeiro negócio que nós temos fechado. Então, qual que é o primeiro que vocês vão para a Nigéria? Nigéria é o primeiro passo nosso. China, Índia. Mas nós temos contato ali, eu não lembro agora de cabeça, falar para você, mas nós temos ali mais, nós fizemos já o contato, essa equipe nossa, com mais de 80 países já. Nossa. Na parte de exportação. Mas o início do nosso projeto é China, Índia. Que show. Nigéria. E no entorno ali, vamos falar assim. Mas nós estamos avançando. Só esperando. Só o momento certo. Nós já temos o produto, a legislação, o nosso site em Mandarim deve ser liberado a partir da semana que vem, talvez daqui uns 15 dias, nós estamos já praticamente prontos, a fase de revisão do site em Mandarim. Qual que é o limite do Aparatudo? Não ter limite? Não tem limite, não ter limite. Não ter limite. Porque Aparatudo já está na terceira geração, então não tem limite. Cara, esse avanço da tecnologia, até na produção, você vê que teve muito nesse período todo que você está, como que você, vamos pegar, dizer, vamos pensar só no negócio, eu te falei, só na Aparatudo, o que evoluiu, o que você acha que ainda tem para melhorar, qual o caminho que a gente deve seguir, o que você pensa sobre isso na parte de tecnologia? Olha, Aparatudo, a parte Fabril nossa, até quando nós inauguramos essa fábrica lá em 2005, era uma fábrica moderna, foi 100% construída nova, não levou nenhum equipamento antigo para lá da outra fábrica. Então a tecnologia era muito pequena, muito pouca, em parte de Fabril. Hoje nós temos a tecnologia, Fabril hoje, das maiores empresas do Brasil em bebidas. Não perdemos para nenhuma empresa hoje em tecnologia. Rastreabilidade, em tudo nós temos hoje o que há de melhor em tecnologia. Podemos avançar ainda em algumas coisas? Sim. Podemos robotizar um pouco mais, é uma tendência. Robotizar ainda mais. Isso é uma tendência? É uma tendência. Mais ainda? Você acha que cada vez mais vai ter mais o ser humano trabalhando? Você acha que essa vai ser uma tendência? Nós lá, se fosse pensar lá no passado, o nosso quadro Fabril hoje, de carregamento, teria diminuído, porque carregava caminhão na mão, hoje carrega tudo com empilhadeira, tudo empilhadeira elétrica, enfim, as tecnologias vão melhorando. Porém, nós aumentamos o nosso quadro. Talvez mudou as funções, porque nós tivemos um crescimento nas nossas vendas, lá de 2005. Quando construiu aquela fábrica em 2005, eles falavam que o projeto era que tinha uma fábrica para 20 anos. Num ano e meio teve que reestruturar e correr, porque a fábrica teve que aumentar, não teve espaço mais e agora nós estamos no limite do limite. E aí precisa de tecnologia. Entendi.